Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade a esse belíssimo livro de doutor Odilon Fernandes através do médico Carlo Baccelli no mundo da mediunidade. Realmente, queridos, a mediunidade é um mundo. A gente vai, ao longo do tempo, convivendo com médios, convivendo com os casos espíritas, convivendo com o fenômeno mediúnico, convivendo com a literatura espírita e a gente vê que não está esgotado. Lemos a obra da querida Dona Ivone do Amaral Pereira, lemos a literatura de André Luiz, lemos fatos de Chico, fatos de Valdo. Desses médios que, às vezes, têm a bênção de nos trazer a experiência e, a cada momento, a gente tem a riqueza do aprendizado. É um mundo de aprendizado para quê, não é? E a gente se lembra do livro dos médios, quando o Erasso fala que o principal motivo deles se comunicarem conosco é para provar a nós mesmos que somos um espírito imortal. Então, o aprendizado é muito grande, não é? O aprendizado é muito rico, embora, às vezes, em expressões bem simples. Não é um fenômeno portentoso, mas, com certeza, traz para nós uma possibilidade de crescimento, de elevação. E esta obra vai se tornar especial porque Odilon Fernandes aproveita a fala de Paulo, a Timóteo. Porque Paulo teve um cuidado muito grande nessa propagação do cristianismo de uma forma limpa, de uma forma didática até. A gente vê em Paulo esse cuidado, quando ele pede a Lucas que escreva o evangelho, quando ele pede a Lucas que participe do ato dos apóstolos, tudo isso é para dar para nós uma unidade, uma ideia, uma sequência, para que a gente não se perca dentro da questão da nossa evangelização, da nossa reforma moral, do nosso progresso, do nosso título de cristãos. Então, ele fala para Timóteo, que é um jovenzinho, que está trabalhando aí na divulgação, já começa a receber essa semente. E aqui, hoje, é a lição número 13, intitulada Somente Mais Tarde. E Paulo fala assim na primeira carta para Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os dos outros só mais tarde se manifestam. Olha, meus amigos, é muito interessante essa visão, não é? Porque tem coisas que aparecem muito, aparecem logo. Mas tem outras situações que é como se fosse, entre aspas, o chamado crime perfeito. E aí, às vezes, fez, morreu e ninguém descobriu. Isso é a visão materialista e imediatista. E, às vezes, até uma ideia de vingança. Porque a gente não tem o controle dessa lei, né? A gente não tem o controle das câmeras espirituais, né? Do registro espiritual dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Fica tudo registrado, meus amigos. E daí o cuidado da gente avaliar o que a gente pensa. Hoje, foi interessante, é o programa gravado. Aí eu tive que, eu estou ainda com a questão de uma virosezinha. E aí eu não fiz atividade física. Quis repousar um pouco para estar bem para o trabalho. E aí, estava em casa, já havia tomado banho, feito umas primeiras tarefas, mas devagar. E daqui a pouco eu tive que sair para pagar alguma coisa do Teresa d'Ávila. Aí, quando eu fui, meus amigos, vou falar com toda sinceridade, você puxa a vida, né? Bem que o Heber podia ter ido, né? Eu estou querendo parar, não me deixam parar? Quando eu estava no meio do caminho, eu falava assim, o que é isso? Deusa, volta, volta, volta. Pensa bem. Agradece a bênção. Você está com essa questão do vírus. Mas você não está em possibilidade de andar, nem de pensar, nem de fazer nada. Olha só. E o que é que tem? Você prestar um serviço? A casa que ajuda você tanto. E aí, eu rebobinei, né? Se não, muito obrigada. A gente vai mudando. Porque, se não, a gente coloca à nossa volta a vibração de má vontade, a vibração do desrespeito. Esse tipo de conteúdo que não é essencial para nós. Então, ele coloca aqui, somente mais tarde, né? E quando começa o Dilon Fernandes a nos falar. As anotações de Paulo, nesse trecho de sua primeira carta a Timóteo, nos ensejam muitas reflexões. De fato, quando o médium abraça o serviço da fé, após breve período de tranquilidade, começam para eles as lutas e os conflitos mais árduos. Olha, a gente que conversa com o médium, a gente como médium mesmo, a gente fala assim, puxa vida, na minha época de mocidade, era tudo bonitinho, tudo facilzinho, né? De mocidade espírita. Foi tranquilo. Aí, daqui a pouco, o trabalho vai surgindo. Mas, quando você assume a mediunidade, aí começam os testemunhos, começam as lutas, as dificuldades, e isso leva a muitas pessoas a chegarem na casa espírita e falar, puxa vida, quando eu assisti a reunião, era tudo muito tranquilo. Quando eu só assisti a reunião, agora, agora não. Agora parece que piorou tudo. Não é que piorou tudo, gente. A gente vai ver aqui ele explicando. Não é que piorou tudo. As pessoas que reclamam assim, é como se a mediunidade, se o trabalho mediúnico fosse o responsável pelos seus desafios, pelas suas questões. Mas aí o Dilon Fernandes vai ajudando a gente a pensar, dizendo assim, em confronto com a própria realidade íntima, o médico costuma vacilar, questionando se valerá a pena prosseguir sobre o acirrado assédio que experimenta, oriundo do seu interior ou desferidos pelos adversários invisíveis do pretérito. É aquela hora que o médico começa a falar assim, eu não tô pronto pra essa tarefa, não. Essa tarefa não é pra mim. Eu não tenho condições de assumi-la. Isso aí vai vindo. E continua o Dilon Fernandes nos falar. Não são poucos os que pensam recuar, já que, antes de exposarem o compromisso mediúnico regular, desfrutavam de maior serenidade e até aparentemente de mais saúde. Ah, meu Deus do céu. Como isso acontece, gente? Como isso acontece? A gente vai avaliando a vitória do bem, a vitória do serviço, pelos resultados imediatos da vida material. Então tem gente até que perde o emprego, ou que em casa começa a ter conflito, ou que a saúde começa a periclitar e vacinar. Então, antes, eu não passava nada disso. E aí, o Dilon Fernandes vai falando aqui algo tão lindo, tão lindo, que eu guardo na minha alma. Eu gostaria muito que os irmãos guardassem na própria alma. Não nos esqueçamos de que, quantos chegam perturbados ao campo doutrinário, encontram nele abençoado o ágio de paz na batalha que travam consigo mesmos. Todavia, os que somente depois de sua aderção aos postulados espíritas, experimentam sofrimento, por assim dizer, receberam das sábias leis da vida o remédio antes da dor. Olha que coisa interessante, gente. Porque, assim, eu como médium estou sofrendo, mas como médium, eu já sei da imortalidade, eu sei da misericórdia divina, eu sei da lei de causa e efeito, eu sei dos amigos espirituais, e aí a dor vem. Quer dizer, eu recebi o remédio antes do fato. É diferente, gente. É diferente daqueles outros companheiros que vão procurar a casa espírita por causa da dor. E tem muitos, né, ou pela perda de um antiquerido, ou por qualquer posição de luto, ou por qualquer dificuldade, qualquer ação perturbadora, a pessoa procura. Aí a pessoa tem, assim, né, um oásis. Mas a gente recebeu antes. E eu sempre falo, meus queridos, abençoada tarefa mediúnica. Porque vocês sabem, né, todo mundo sabe, que há 20 anos atrás, depois da desencarnação do filho querido, mas eu já sabia do mecanismo, né, do apoio. Então tudo isso me deu, assim, a dor da saudade, da elaboração, tudo isso. Mas eu sabia que poderia encontrar através do sono físico. Eu sabia que a minha atitude reverberaria nele. Então esse conhecimento todo e o sentimento de amor pelas amizades que você conquista, simplesmente porque você cumpre o seu dever. Não é porque você é melhor que o outro, não. Você dá o passe, você trabalha no atendimento fraterno, trabalha na divulgação. Isso, a gente não fala da gente, a gente fala da doutrina. Mas isso, por misericórdia maior, chega para nós como brindos, como mimos de luz. De reconhecimento, de vibração. Então tudo isso é sustentação. Agora, eu não sei o que aconteceria se eu procurasse a doutrina após a desencarnação. Percebemos, amigos, como a gente recebe apoio e a gratidão. E aí, Odilon Fernandes continua colocando. Cada espírito tem uma experiência a vivenciar em sua peregrinação para Deus. E aí vamos pensar assim, a gente é médium. A mediunidade é uma ferramenta. Mas a gente não é só médium. Nós fomos aqueles que debochamos, negligenciamos as relações familiares, a relação profissional, a relação com o próprio corpo. Ao longo do tempo, como espírito imperfeito, a gente, conforme se fala vulgarmente, pintou o sete. E aí agora a gente vem para resolver essas questões nossas, que estavam mal organizadas. E a gente tem a ferramenta da mediunidade também. E a ferramenta da mediunidade é para o que for útil, né? É para nos ajudar também. Então, à medida que eu ajudo o outro, eu também sou ajudado. Mas eu tenho as minhas experiências, eu tenho as minhas provas, eu tenho meus testemunhos a vivenciar. Então, meus amigos, continua Dilão Fernandes. É comum que vários medianeiros, após terem adquirido credibilidade doutrinária junto aos irmãos de ideal, à custa de ingentes esforços de renovação, comecem a ceder aos apelos inferiores das paixões e tangenciem os caminhos escudos do interesse pessoal. O que é assim, meus amores? As suas paixões são aqueles acréscimos a uma necessidade natural. E aí a gente começa a pensar assim, Ah, eu posso descansar mais, né? Eu não preciso me esforçar tanto. Ou eu preciso trabalhar mais para ganhar dinheiro. Ou vou fazer tal, tal, tal curso. Não é nem para crescer intelectualmente, não. É ocupar meu tempo. E aí a gente vai ocupando o nosso tempo em situações muito complicadas. E vai desviando do mundo, do roteiro reencarnatório. Ele vai desviando. E aí é o interesse pessoal. As questões materiais e as questões até morais começam a ter uma relevância na nossa vida. E aí, doutor Odilon, nessa lição belíssima, somente mais tarde, que é o capítulo 13 da obra No Mundo da Mediunidade, em que ele comenta a primeira epístola de Paulo Timóteo, no capítulo 5, versículo 24, os pecados de alguns homens são notórios e levam ao juízo. Ao passo que o de outros só mais tarde se manifesta. E ele continua a nos falar. Longe de nós, porém, o propósito de censurá-los. Nós, que igualmente conhecemos as garras constritoras da tentação, agindo sobre o espírito. Procuremos entender e auxiliar os médios que, decorrido certo tempo de militância espírita, são chamados a testemunho solitário, na refrega, contra as tendências infelizes que dormitavam no mundo de si mesmos. E quantos médios, né? E vamos pensar até quantos de nós. Muitas vezes a criatura está lá trabalhando, 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 e a gente tem que ter muito cuidado no julgamento, né? Trabalhou, prestou um serviço, né? Ajudou a tanta gente, mas aí tem um momento lá do testemunho, tem um momento lá da aprovação, tem um momento lá do apelo. E aí esse apelo externo vem casar direitinho com um anseio, com uma vontade, com alguma coisa, ou que está reprimida, ou que estava sendo educada e não chegou ao ponto bom, ou que estava até adormecida. E aí, naquele momento, é a hora do encontro. E a gente vê muitas situações de dificuldade. E o Odilon Fernandes continua nos falando. Compreendamos que a luta é de todos nós. E que, por vezes, a queda nos espera no último passo da caminhada que empreendemos. A Dona Ivone do Amaral Pereira falava, né? Que a gente tinha que ter vigilância. E a gente achava ela muito bem, né? Lembro até do querido Joaquim, que certa feita foi visitá-la. Aí, visitando tudo isso, na hora da prece, do evangelho, ela estava doente. E ela doente estava deitadinha, né? E tudo. E aí ela levantou, colocou o penhoar, né? E tudo. Aí o Joaquim, mas Dona Ivone, a senhora com tanto tempo de trabalho, os espíritos sabem que a senhora não está bem, né? E ela virou e falou assim, não, meu filho, tem que ter cuidado. Que, às vezes, no último minuto, a gente coloca tudo a perder. Olha só. Aí o Joaquim, muito engraçado, o Joaquim Couto, falou assim, olha, eu saí correndo. Saí correndo pra analisar, né? Pra ver, pra pensar naquilo. Porque é muito sério. E ele vai falando aqui de novo. Alguns se refugiam na doutrina dos conflitos que os compeliram a encontrá-la. Outros, no entanto, maiormente os que no passado claudicarem seus compromissos religiosos encontram dentro dela os desafios e os obstáculos que necessitam superar na própria intimidade. Queridos, quantas situações, né? Encontros, reencontros, implicâncias, a gente tem isso. Inimizades. A gente encontra tudo isso porque é um campo de convivência interpessoal. Encontramos também os desafios íntimos. a preguiça, a acomodação, a indisciplina. São questões nossas que surgem muitas vezes no meio da tarefa, né? E a gente precisa superar na própria intimidade. E aí, muitas vezes, ao invés de eu aproveitar o que a doutrina me dá, estudo, prece, passe, agora foi edificada, treinamento fraterno, ligação com o mais alto, eu acabo descendo ladeira abaixo e não supero. E continua o nosso querido Odilon falando assim, os médiums que se esforçam para harmonizarem a sua condição de médiums com as inclinações surpreendentes que os assaltam, inclinação que supunham superadas ou que não existisse na personalidade, devem ser credores do nosso maior respeito. E aí, meus amigos, nenhum de nós sabe o ponto e o grau da luta do outro. A gente, às vezes, critica o médium, o trabalhador por essa ou aquela situação. Mas, meus queridos, quanta luta! Quanta luta! E a gente pode avaliar pela nossa própria luta pessoal. quantas situações que nós achávamos que não existiam mais em nós e existe. Ai, meu Deus do céu! Eu sinto isso. E aí, é um momento de dor. É um momento de dor, pode ser pelo nosso orgulho, mas pode ser também pela nossa consciência do melhor. E aquilo nos incomoda, nos movimenta, não é? E ele continua dizendo, muitos deles são chamados a construir na mediunidade com o material de seus conflitos psicológicos, fazendo com que a luz espiritual que ilumina os caminhos de tantos se desnata da dor que outros tantos escarnecem. Então, quem tem a dor, quem sabe, né, o que dói na pele, ele vai ser até mais usado, porque ele não vai falar teoricamente. E aí, os espíritos encontram nele o material, encontram na gente o material para apoiar a tantos outros, para a utilidade, para a melhoria, para o esclarecimento de tantas outras pessoas. E continua Dilão Fernandes. Por que motivo somos condescendentes com os chamados pecadores que se convertem, sem que, no entanto, tenham tido ainda oportunidade de reparar os seus erros. E nos negamos a compreensão dos que, nunca se tendo equivocado antes, equivoco-se depois na condição de companheiro de ideal. Tá vendo, gente? A gente acha uma beleza a conversão de Madalena, a conversão de Paulo, né? E tantos outros se mudaram. Mas aí, a gente não olha aqueles que finham caminhando certinho e daqui a pouco entrou no equívoco. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Porque, na verdade, a falha em relação à lei, a questão, ela é nossa. Agora, a situação é como é que eu trabalho tudo isso? Como é que eu organizo tudo isso? E continua o Dilão falando e encerrando. Reflitamos em qualquer tempo de nosso estado na Doutrina dos Espíritos, mantenhamos-nos vigilantes, porque desconhecemos por completo quando e onde os nossos pés tropeçarão. Olha, essa expressão é ótima. Reflitamos em qualquer tempo de nosso estado na Doutrina dos Espíritos, mantenhamos-nos vigilantes, porque desconhecemos por completo quando e onde os nossos pés tropeçarão. Sabe por quê, meus amigos? Por enquanto, está tudo muito bem, né? Está tudo certo, a gente está apoiado, mas nenhum de nós sabe, ou pode afirmar, sim, certamente, qual será a hora do testemunho. Seja através de uma dor física, seja através de uma dor moral. E a gente só vai poder dizer ok na hora que estivermos passando. a gente só vai poder dizer, olha, superei na hora que acontecer. E com certeza, nesse nosso limite, nessa nossa jornada evolutiva, quantas vezes nos decepcionamos conosco mesmo. a gente achava que ia ser do jeito e foi de outro completamente diferente. A ponto de falar assim, eu me surpreendi com a minha reação nesse momento. E muitas vezes a surpresa não é uma surpresa boa, não é? É uma surpresa dolorosa, é uma surpresa impactante, é uma surpresa que vem abalar o nosso ego. Vem abalar o nosso ego. Então, amigos, que a gente possa estar bem vigilante. E quando eu estou vigilante acerca dos meus tropeços, eu consigo ter um pouquinho mais de paciência, de respeito, de carinho com o tropeço do nosso irmão. Que a gente possa, no dia de hoje, meditar bem. E meditando bem, a gente fazer sempre o melhor, não é? a gente ter um pouco de misericórdia, ter um pouco de entendimento, ter um pouco de caridade. Essa caridade que é o amor. O amor conosco e o amor com o nosso próximo que nos sustenta. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade. Legenda por Sônia Ruberti